Na sombra muito dos carrastos, dos assassinos, daqueles que destroçaram e tentaram apagar a veia nacionalista que corria no santo dos amulanos. Eu vou citar aqui só cinco nomes dos principais torturadores que mais mataram aqui em Angola. Me custa mais vezes falar essas coisas. Eu vou falar de Aníbal São José Lopes. Esse foi o diretor-geral da PIDA, que me envolvava. E era secundado por Filipe Gualberto dos Reis Teixeira. Outro era Francisco Bartolomeu Lontrão. Este era muito alto, um homem grande, tinha uma mão enorme. A galeta dele fazia de ver não sei quantas estrelas, todas as estrelas do céu. Francisco Bartolomeu Lontrão era originário da então chamada...